Primeiramente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo com o tema Halloween aqui no canal. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma pereba nesse braço que vai ficar bem bacana. Pra fazer o ferimento, a gente vai utilizar apenas três coisas. Enquanto eu vou falando, eu vou deixar aqui ao lado pra vocês verem como ficou massa. A gente vai utilizar cola quente pra fazer toda a estrutura do ferimento. Vamos usar sangue artificial que eu ensinei a fazer aqui no canal e o link vai estar aqui na descrição. E vamos utilizar também pigmento de slug, caso você não tenha. Você pode usar outra coisa que você acha que se encaixa no lugar do pigmento, entendeu? Eu vou usar pigmento amarelo, vermelho e preto. E aí você pode usar tinta guache ou tinta pra pintura corporal ou até mesmo sombra em pó mate, ok? Então é isso, espero que vocês gostem. Deixa eu voltar pra o centro aqui do vídeo. Espero que vocês gostem. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Caso você já seja inscrito, deixe seu like ou dislike. Pra poder fazer o ferimento, eu vou começar desenhando mais ou menos o formato que eu quero ele. Aí pra desenhar, eu coloquei uma cerâmica aqui em cima da mesa. Pode ser tanto cerâmica quanto vidro. Aí basicamente eu vou fazer o que? Eu vou desenhar o formato do ferimento que eu quero nessa cerâmica e vou vir meio que construindo ele com a cola quente, entendeu? Aí depois eu arranco, colo no braço e passo os pigmentos e o sangue. É basicamente isso. Já desenhei a primeira parte do ferimento. Essa primeira parte que eu desenhei vai ser a que vai ficar em contato com a pele. Agora eu vou fazer a lateral, tanto de um lado quanto do outro. Que no caso vai meio que simular a pele, entendeu? Como se essa primeira parte fosse o corte e a outra parte ela vai ficar na lateral assim, meio que em pé simulando a pele. É complicado de explicar. Finalizei o desenho, agora eu vou começar a construir o nosso ferimento com a cola quente. E aí é a coisa mais simples de mundo. Eu começo a contornar esse desenho com a cola quente e aí depois venho preenchendo no meio. É bem fácil. Depois que eu fiz o contorno, eu vim preenchendo esse desenho com movimentos circulares. E aí nessa segunda parte é diferente. Eu vou fazer o contorno e aí eu venho preenchendo meio que movimento de vai e volta, entendeu? Eu vou mostrando aqui no vídeo e aí vocês vão vendo porque de fato é complicado de explicar assim por áudio. Terminei de preencher as três partes. Agora eu vou vir fazendo alguns riscos na cerâmica. E aí eu vou fazer três bem retinhos e vou fazer três bem tronchos assim. E eles vão deixar o ferimento bem bacana. Quando eu colocar o sangue vocês vão perceber como vai ficar bacana o ferimento. Pra finalizar essa primeira parte do ferimento, que é meio que a estrutura. O que foi que eu fiz? Eu peguei essas linhas de cola quente que a gente havia feito. Colei nessa primeira parte, que é a parte do meio do ferimento. Depois que eu colei todas, tanto essas retinhas quanto essas que são um pouco mais tronchas. Eu colei a lateral também. No caso são essas duas que eu fiz. Tanto de um lado quanto do outro. E aí pra finalizar tudo, eu vim com a tesoura tirando alguns excessos que eu achei que não ficou tão legal. Pra poder colar essa estrutura de cola quente no meu braço, eu vou estar usando essa cola que eu paguei cinco reais. Era uma das mais em contas que tinha. Tinha uma da marca Rilan, que se eu não me engano custava doze ou era treze reais. Aí como essa era mais em conta, e a moça falou que era muito boa, e de fato é muito boa, eu vou estar usando ela. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou passar uma camada de cola no meu braço e uma camada de cola no ferimento. Entendeu? Aí eu vou esperar uns três minutos pra poder secar e depois é só colar uma parte na outra. Enquanto a cola tá secando, eu vou vim com o corretivo que é mais ou menos juntando a minha pele e vou passar só nessa parte de fora da lateral. Na parte de baixo não precisa passar porque eu já apliquei a cola, entendeu? É uma parte que também não vai ficar amostra. E no final das contas, eu acabei percebendo que essa parte do corretivo nem apareceu. Mas aí eu acabei fazendo por via das dúvidas pra não ficar transparente. Agora que a cola tanto do ferimento quanto do braço secou, é só encostar um no outro e tá colado. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou vim com três pigmentos pra poder fazer meio que uma base do ferimento, entendeu? Antes de colocar o sangue, eu acho massa pigmentar. E aí eu vou usar esses três pigmentos da Slang, tanto o preto quanto o amarelo e o vermelho. E aí não tem uma regra, entendeu? É só você vir passando. Lembrando que o amarelo, ele meio que vai simular a gordura. O vermelho, o sangue e a carne. E o preto vai dar profundidade. Ou seja, o preto eu vou passar bem no meio. O amarelo e o vermelho eu venho passando no ferimento todo. Finalizei essa parte do pigmento. Aparentemente, como vocês podem ver, não tá tão bacana. Mas aí quando eu colocar o sangue vai ficar bem legal. Eu vou usar dois sangues pra colocar nesse ferimento. Que é o sangue coagulado, pra colocar no centro do ferimento. E o sangue comum, que é pra colocar escorrendo e colocar na lateral. Antes de finalizar o ferimento, eu vou aproximar um pouquinho pra vocês poderem ver como fica bacana. Sério, fica muito real. E assim, por ser feito de cola quente, tá muito massa, entendeu? Pra finalizar, o que foi que eu fiz? Eu peguei um algodão e aí vim dando umas batidinhas com um pouco de sangue no braço, entendeu? Porque um exemplo, se acontecesse o caso de alguém fazer um ferimento desse no braço, alguém acabar se cortando dessa forma, não ia estar melado só dentro do ferimento. E sim o braço todo. Aí o que foi que eu fiz? Peguei um pouco a mais do sangue comum, o sangue normal, sem ser o sangue coagulado. E vim dando umas batidinhas no braço e aí acabei enchendo o braço todo de sangue. E ficou bem bacana. Esse é o resultado final, sério. Ficou muito bacana. Ó pra isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei muito bacana. Porque além de ser fácil de fazer, você não precisa gastar tanto pra fazer o ferimento. E o ferimento fica com um efeito muito bacana. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E deixar seu like ou deslike, caso você não tenha gostado. Ok? Então, mais uma vez, um beijo. Amo vocês. E até o próximo vídeo.